Um cliente contraiu um empréstimo junto a um banco, no valor de R$ 20 mil. A taxa de juros compostos era de 4% ao mês, com prazo de dois trimestres, contados a partir da liberação dos recursos. O cliente quitou a dívida exatamente no final do prazo determinado, não pagando nenhum valor a mais por isso. Qual o valor dos juros pagos pelo cliente na data da quitação da dívida? Vamos lá. O que o probleminha está pedindo aí? Ele está querendo o valor dos juros. E eu já falei pra você que juros é o montante menos o capital. A gente não trocou essa ideia lá no juros simples? Só que essa fórmula se aplica aqui também. Juros é o montante menos o capital. Como é que a gente encontra o montante a juros simples? Montante a juros simples, eu tenho que usar essa formulazinha aqui. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar mais bonitinho. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Como é que a gente acha esse fator? O fator é 100% mais a taxa. Ah, Marcão, eu aprendi que é 1 mais i. O fator é 1 mais i elevado a t. Mas aqui é o método MPP. Lembra que eu te falei lá no início? Eu vou te tirar das trevas. No final vai dar a mesma coisa. Só que eu vou te passar aqui o néctar. Eu vou te dar aqui ferramentas pra você não sofrer com esses números decimais. Então, olha como é fácil encontrar o fator. Qual é a taxa? Vamos lá. Qual é a taxa? A taxa é de 4%. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar pra passar pra decimal no final. Olha como é mais fácil. 100 mais i. Como é que vai ficar 100 mais i? Ó, o fator vai ser igual a 100 mais i. 100 mais a taxa. Então, vai ficar 100 mais 4. Olha como é mais fácil desse jeito. 100 mais 4 vai dar 104%. Só que pra efeito de cálculo, eu tenho que usar a forma decimal, que é o tal do 1 mais i, que você usa. Só que aí, sem sofrimento, como é que eu vou achar esse cara? 104%, pra achar a forma decimal, é só voltar a duas casas. Então, 104% é a mesma coisa que 1,04. Que é o tal do 1 mais i que você faz. Que vira e mexe, você erra fazendo essa continha aí de padaria. Então, Bisu, acha o fator, mas acha na forma percentual. 100 mais i, 100 mais 4, 104. 104 o que? Porcento. Só que na fórmula, eu não vou usar 104%. Eu vou usar a forma decimal. Pra achar a forma decimal, a forma unitária, eu volto o que? Duas casas. Legal? Então, 104% é a mesma coisa que 1,04. Então, já tem como encontrar aqui o montante. Montante vai ser igual ao capital. Qual é o capital? Qual é o valor da dívida? 20 mil. Vezes o fator elevado ao tempo. Aí, o aluno que não presta atenção, ele vai colocar aqui 1,4 elevado a 2. Pô, Marcão, são dois trimestres. Beleza. Só que família, vamos lá. IPC. Importante pra caramba. Juros simples e juros compostos. Não importa. IPC. Se liga. Importante pra caramba. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Pra você aplicar a formulazinha, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se você colocasse aqui o 2, você ia errar a questão. Por quê? Você ia olhar aqui na tabela e você ia pegar esse valor aqui. Só que ali, eu não posso colocar o 2. Por quê? Porque a taxa está um mês. Se a taxa está um mês, o tempo também tem que estar em meses. Eu tenho que passar o tempo pra meses. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Então, como a taxa é mensal, o tempo tem que estar em meses. Então, 2 trimestres equivalem... Deixa eu colocar aqui em cima, pra ter mais espaço. Então, passando aí pra meses. 2 trimestres equivalem a 6 meses. Eu só posso aplicar a fórmula na mesma unidade. Então, se a taxa está um mês, o tempo tem que estar em meses. Então, 2 trimestres equivalem a 6 meses. Então, aqui vai ficar 1,04 elevado a 6. Tá legal? Agora sim, eu posso olhar ali na tabela. Tá na mesma unidade. Eu posso olhar na tabela. Qual é o valor dessa potência aqui? 1,04 elevado a 6. É a mesma coisa que 1,265. Aí vai ficar aqui, ó. 20.000 vezes 1,265. Vamos lá. Sem calculador, hein? No braço. Vamos lá. A vírgula e o zero, eles se odeiam. Então, 3 zerinhos... Equivale a 3 casas. Ou seja, um vai anular o outro. 3 zeros, 3 casas. Então, aquela continha ali, eu posso escrever de uma outra maneira. Aquilo ali é a mesma coisa que 20 vezes 1.265. 20 vezes 1.275. 20 vezes 1.265. Aí ficou fácil. Vai dar 25.300. Então, já vou colocar aqui em cima. 20 vezes 1.265. Vai dar 25.300. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Se eu tenho um montante, eu tenho juros. O que eu falei para você? Os juros é o montante menos o capital. Então, juros vai ser igual a 25.300 menos 20.000. Tudo lindo. Isso daí vai dar quanto? 5.300. Então, esse cara pagou de juros 5.300. Qual é o gabarito? Letra A. D aprovado no meu concurso. Legal?